Um bom goleiro de handball, o segredo é você treinar muito, se aperfeiçoar muito bem tecnicamente, taticamente e ter uma boa leitura do jogo, né? E também conhecer os jogadores para você poder antecipar, às vezes, alguns arremessos, né? E aí ter êxito nessas defesas. Meu nome é Mike, sou atleta de handball e faço parte do time Agir no Mundo. O handball veio da minha família já nas aulas de educação física, né? Meu irmão mais velho, Marcão, junto com meu irmão Paulinho, começaram a jogar na escola e aí começaram a participar de campeonatos, enfim, meu irmão começou a se destacar e aí eu entrei com 12 anos e aí me espelhei no meu irmão, vendo ele fechando o gol, falei, poxa, é isso que eu quero fazer. E aí foi puxando, cada defesa é mais valorizada por causa dessa dificuldade realmente de fazer uma defesa, né? E anular um gol do adversário, né? A gente, eu escolhi ser goleiro por causa disso. Os arremessos são muito próximos ao gol e chegam numa velocidade de 100 por hora. Não pode ter medo de tomar essa pancada, porque ele tá sempre predisposto ao risco ali, né? Eu sou um cara que não sou tão adepto a uma alimentação, assim, de dieta, né? Mas eu procuro ter uma alimentação saudável, né? Uma alimentação que sem muitos exageros, né? E aí, graças a Deus apareceu também pra ajudar nessa carreira, nessa caminhada aí, a Ginomoto, a Minovaito, que tem me ajudado muito na minha recuperação. Estamos mais ou menos há três anos, dois anos, né? Dois anos juntos. É muito gratificante, né? Saber que temos esse apoio, né? Essa parceria e que tem me ajudado na minha recuperação e na minha performance. Parar é muito difícil, porque uma defesa que você faz aqui, o brinco, você dá risada. Isso é muito gostoso, não tem preço, né? Então, parar de uma vez, eu senti essa sensação de poder fazer uma defesa, de brincar com, né? Tirar um sarro do jogador ali junto e ele tirar comigo também. Tem aquele desafio, né? Eu vou fazer igual em você. Poxa, isso é, eu trago isso desde de pequeno. De momento, agora é pensar nos meus objetivos, né? Com a equipe e sempre atingir metas, né? Sempre atingir objetivos de ser campeão, de conquistar os títulos que a gente disputa com a equipe. Então sempre foi isso, né? Manter a cara de campeão, o brilho no olho e trabalhar pra alcançar os objetivos. 1 1 1 1 1 2 Transcrição e Legendas Pedro Negri